Ok, então estamos aqui nesse primeiro teste com a Logitech C920 e aqui eu estou utilizando a iluminação natural, estou de frente para uma janela aqui no meu escritório para vocês verem como é que fica a C920 com iluminação natural e também para vocês verem o áudio no meu ambiente então estou aqui com o computador ligado ali, então tem a ventoinha do computador tem um ventilador também ligado ali para dar uma refrescada aqui no ambiente tem ambiente externo lá, ruído externo, ou seja, estou próximo de uma avenida, tem uma oficina aqui atrás da minha casa também que também de vez em quando dá o ruído, então vocês vão perceber também o áudio eu vou passar o áudio agora aqui para o Zoom H1 para vocês verem a diferença então vou passar aqui para o Zoom H1, ok? Bem, agora você está tendo a imagem aí da C920, mas agora com a captação aqui do Zoom H1, ok? para vocês verem a diferença entre a captação que tem do próprio microfone da câmera e a captação do Zoom H1, que é um dispositivo externo como eu falei lá no vídeo da resenha, é importante você ter um dispositivo de captação externa porque ele vai melhorar o áudio do seu vídeo e aí você vai ter um vídeo de melhor qualidade mas você pode utilizar o microfone da C920 normalmente a questão é que a qualidade dele é apenas boa, ok? então aqui você tem o Zoom H1 com ganho de 70 em 4416 no modo estéreo, que é o padrão dele, ok? vamos voltar então para a Logitech C920, vamos lá ok, então agora você está com a áudio da C920 e a imagem também na sequência eu vou colocar a C920 já à noite com iluminação artificial, ok? e lá também vou testar colocando e retirando a iluminação para vocês verem a diferença aí vocês vão ter noção também dela no lowlight é bom lembrar que a C920 é uma webcam, então é para uso mais indoor seja para dentro de casa, para dentro do escritório, onde você trabalha exatamente, você pode utilizá-la para fazer tomadas externas mas você vai ter que levar um notebook ou outro computador para poder plugá-la porque ela depende de um notebook ou de um computador para ter alimentação, ok? então vamos para as tomadas da C920 mais à noite, ok? ok, então estamos aqui para o teste noturno da Logitech C920, ok? eu estou utilizando aqui uma iluminação artificial aqui no meu escritório vou mostrar para vocês aqui esta iluminação como é que fica eu tenho aqui, ó essa luz principal aqui que está nessa luminária aqui eu tenho em cima aqui do monitor essa lâmpada que está em cima de um pedestal de abajur que você consegue comprar aí por R$14,00 aí no mercado livre e tenho aquela luz ali também no pedestal de abajur então esta é a iluminação, além da iluminação do teto então isso é para vocês verem que a C920 ela depende para uma boa qualidade da imagem de iluminação todos os ajustes do software no aplicativo da C920 estão no automático normalmente quando eu gravo eu faço algumas eu não deixo tudo no automático faço alguns ajustes melhora um pouquinho a exposição tiro do foco automático deixo só no foco manual mas agora você está vendo tudo no automático ela está trabalhando no automático eu vou começar a tirar a iluminação artificial começando das luzes secundárias até vir aqui para essa iluminação onde está a minha luz principal para vocês terem noção de como é que fica à medida que vai perder na iluminação tá ok? então vamos lá primeiro eu vou tirar essa aqui tirei é uma que está aqui no meu caso aqui está a minha direita no seu caso vai estar talvez à esquerda é aquela que está aqui bem do meu lado vou tirar essa que está em cima do monitor aqui reparem que já começou a escurecer um pouco aqui a minha face então meu rosto então vocês verem aí como é que fica vou tirar agora ali a principal muito bem agora eu estou somente com a iluminação de teto aqui do meu escritório até apaguei também o monitor que estava dando reflexo aqui no meu óculos e também estava influenciando também na iluminação então aqui você já pode ver como é que fica a iluminação da C920 Logitech C920 no caso aqui com iluminação noturna à noite onde você vai ter baixa luz e você vai ter que utilizar então iluminação artificial tá ok? eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostaram deixe seu like aí no canal comente aqui compartilhe esse vídeo e não esqueçam de baixar o material gratuito do Conquista Resultados que está na capa do canal tá ok? eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos e até o próximo vídeo muito obrigado obrigado